Um cachorro de porte médio, muito peludo, imponente, com a aparência semelhante de um mini leão e conhecido pela sua língua azul. Nesse vídeo, vou falar das principais características do Chau Chau, uma raça bastante utilizada como cão de guarda e companhia. História Um dos cães mais antigos do mundo, o Chau Chau, surgiu no norte da China há mais de 2 mil anos. Os registros mais remotos da raça são esculturas e cerâmicas feitas antes de Cristo. Eram muito usados como cães de guarda, caça e até como animais de tração, puxando carruagens e trenós. Apenas no final do século XVIII, o Chau Chau foi levado por embarcações chinesas para a Inglaterra, mas só foi notado em toda a Grã-Bretanha a partir de 1920. Ao chegar no país, a rainha Vitória se encantou pela raça e adotou um cãozinho. A partir de então, a raça ganhou o destaque e ficou famosa em todo o mundo. Características físicas Apesar do porte mediano, o Chau Chau tem uma estrutura robusta e com forte musculatura. Tem o crânio achatado e largo, focinho de comprimento moderado e ovulados olhos escuros em sua maioria. Podendo ser claros quando a pelagem for azul ou fulva. Tem as orelhas pequenas, sempre eretas, bem afastadas e levemente arredondadas na ponta. O dorso é curto, os quadris fortes e a cauda curta, sempre dobrada para o alto e mantida em cima do dorso. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 13 anos. Personalidade O Chau Chau costuma enganar aqueles que não conhecem muito bem a raça. Sua carinha de leão bonzinho é um verdadeiro convite para todos se aproximarem. Mas não se engane, os cachorros dessa raça costumam ser bastante fechados, independentes e muito desconfiados com estranhos. Por ter sido adestrado para funções sérias no passado, como por exemplo, cão de carruagem, caça e guarda de rebanhos, o Chau Chau tende a ser indiferente quanto a demonstrações de afeto. Então, não espere por pulos de alegria e festa na hora que chegar em casa. Socialização e adestramento Mesmo sendo fofo e tranquilo, o Chau Chau precisa de atenção especial devido a sua personalidade, pois por sua desconfiança com estranhos, pode ser até agressivo se não for instruído corretamente. Não podemos generalizar, mas boa parte dessa raça é bem teimosa e não gosta de receber ordens. É comum que ainda quando filhotes, eles tenham o hábito de testar e desafiar aqueles que tentam lhes dar comandos. Incentivar um cão desde novo a conviver com pessoas diferentes e animais de outra espécie é fundamental para criar um animal equilibrado. Mas isso deve ser intensificado quando falamos sobre o Chau Chau, pois são cães naturalmente independentes e bem dominantes. Pelagem Com a pelagem composta por pelo e subpelo muito densos, é preciso escovar o cão com frequência, pois perdem pelos o tempo todo e chegam a ficar com tufos de pelos mortos presos em seu corpo. O excesso de pelos também influenciam na tendência a desenvolver problemas de pele, como as dermatites e fungos resultantes da secagem inadequada. A grande quantidade de pelos dificulta o diagnóstico desses problemas. No Brasil, por causa do clima quente, é comum encontrarmos tutores que tosam totalmente os pelos do Chau Chau. Mas atenção, fazer isso com a máquina não é recomendado para a raça. O ideal é que ao aparar os pelos do cachorro, todo o processo seja feito com o uso de uma tesoura. A técnica, além de deixá-los bem arredondados, pode ainda evitar que o pet tenha problemas de pele e escurecimento da região por conta do uso da máquina de tosa. Quanto às tonalidades da pelagem, o Chau Chau mais habitual é o dourado, mas existem outras variações como o preto, marrom, azul, o creme e uma espécie de chumbo bem difícil de ser vista. Um cão bem silencioso e reservado, que gosta de ter seu próprio espaço, mas que também é leal, protetor e aprecia ao seu jeito a companhia do tutor. Esse é o Chau Chau. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece!